Me ajuda aí pra ficar lindo? Vai ficar lindo! O hotel, um posto de melodia, um azul vinho, uma saudade mortal, Carlos Gardel. Carlos Gardel, o Enes Aires cantava no teu canto, o Enes Aires chorava no teu pranto, e vibrava em tua voz, Carlos Gardel. O teu canto era a batuta de um mestre, e fazia pulsar os corações na amargura das tuas melodias. Carlos Gardel, se cantava na tragédia das festílias, compreendendo suas vidas, perdoava o seu papel. Por isso, enquanto houver um tango triste, um hotel e um cabareiro, uma guitarra, tu viverás também, Carlos Gardel. Diga lá! Carlos Gardel, o Enes Aires cantava no teu canto, o Enes Aires chorava no teu pranto, e vibrava em tua voz, Carlos Gardel. O teu canto era a batuta de um mestre, que fazia pulsar os corações na amargura das tuas melodias. Carlos Gardel, se cantava na tragédia das festílias, compreendendo suas vidas, perdoava o seu papel. Carlos Gardel, se cantava na tragédia das tuas melodias, por isso, enquanto houver um tango triste, um hotel e um cabareiro, uma guitarra, tu viverás também, Carlos Gardel. E aí Obrigado.